Música Em comemoração ao dia da árvore, no dia 21 de setembro, o Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura realizou uma atividade com os alunos do quinto ano da Escola Municipal Vera Vitale. Os alunos foram visitar a mata do bairro Residência Altaís. A área foi parcialmente destruída após um incêndio. A ação foi realizada para conscientizar as crianças da importância de preservar a mata e, ao mesmo tempo, eles serem multiplicadores de ações que venham conservar o local. A chefe do zoológico, Ana Paula Chaves Campos, foi a responsável de passar as informações aos estudantes. A mata do bairro Taís é a mais extensa área de conservação de vegetação nativa dentro da cidade. O bate-papo com os alunos fortaleceu a importância de preservação da mata. Eu aprendi que nunca devemos colocar fogo nas matas, que além de prejudicar a natureza, o ar, prejudica os animais que sempre estão na mata. Muito errado isso, porque eles poluem o ar e, às vezes, prejudicam até o meio ambiente, os animais. Existe também uma preocupação em relação à fauna do local. O aluno Edson Henrique Pereira Melo, morador próximo à mata do Taís, classificou quais os animais que vivem no local. É cobra, bunzio, gambá, tiú, largato, largatiça. Essa mata é importante para nós, porque nós inspira dela. E sem a mata, nós não temos alquimene. A mata do Taís será revitalizada. O governo municipal já assinou um convênio com o estado e receberá um recurso de 200 mil para que o local receba uma infraestrutura e possa ser utilizada pela população. O trabalho foi desenvolvido a partir de folders educativos, que nós mandamos em toda a rede pública do município, rede municipal. Foram feitos 4.300 folders para ser apresentado para essas crianças, para conscientizar, para plantar a árvore na sua calçada. Trouxemos aqui duas salas da Vera Vitale, para vir olhar a mata do Taís após o incêndio. que é um problema que está sendo meio recorrente aqui nesse bairro. Então a gente quer conscientizar, nós que vivemos em uma cidade tão quente, todo mundo tem uma árvore na sua calçada, zelar dela, não fazer a poda drástica, né? E zelar da nossa mata aqui do Taís também, que é o único maciço de mata dentro do nosso município, aqui dentro da cidade. Então, vai vir um dinheiro do governo do estado, né? O governador já até assinou esse convênio. A princípio vai ser feito o calçamento aqui no entorno da mata. E vai ser feito também, vai ser caco alambrado. Daí, se sobrar o dinheiro, vai ser feita outras melhorias também, como lugar de caminhada dentro da mata, quiosque, banheiro, e entre outras benfeitorias. Mas o importante é a gente preservar essa mata aqui, tão importante para nós. Música 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 Música